A oração é a chave da vitória, a oração abre porta, amado, a oração derruba a muralha, a oração repreende as enfermidades, a oração repreende obra de macumba, se estás caído, através da oração, a oração te levanta. Muitos que estão caídos, mas quando nós clamamos ao Senhor, nosso Deus, através do poder de Deus, através da oração, eles levantam. Podemos até dizer, a oração é a vitamina, meu Simão, é uma vitamina espiritual. E o segredo da vitória está na oração. Todas as vezes que vamos orar, que vamos clamar a Deus, por que não dizer, todas as vezes que entramos na presença de Deus, entramos crendo na vitória, crendo na resposta, crendo na conquista. Por que, meu irmão, quando vamos falar com Deus, estamos tendo um contato direto com o Senhor e o milagre acontece. Falamos de oração, falamos de uma das armaduras de Deus sobre a vida do crente, que está baseado na oração. O crente que ora, ele só tem vitória. Tem luta? Tem. Mas a vitória vem, porque a oração derruba as lutas. A oração vence as lutas. A oração vence as muralhas. Temos o grande exemplo na Bíblia Sagrada da oração. Temos ali, quando o profeta Elias, ali no Monte Carmélio, ele enfrentou 450 profetas de Baal. Elias orou e o Senhor respondeu. Elias clamou e o fogo desceu. E hoje não é diferente, é só você clamar. O milagre acontece sobre a tua vida. Temos o exemplo de Moisés atravessando ali o mar vermelho. Moisés clamou, tocou nas águas, as águas se abriu. E o povo de Israel atravessou em uma terra seca. Meu amado, ore ao Senhor. Não quero saber o que você está passando. Pode ser grande o teu problema. Ore a Deus. Esteja em oração, amado. Esteja em oração a Deus. Muitas das vezes, você disse, não sabe orar. Eu quero ensinar você a orar. Como Jesus ensinou os discípulos. A oração do Pai Nosso. Todos sabem orar ao Pai Nosso. Todos sabem fazer a oração do Pai Nosso. É uma oração forte. É uma oração poderosa. Porque todas as orações são fortes. Porque são feitas em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando você ora, você vence. Meu querido irmão. Bom é orar ao Senhor. Orar é comunicar com Deus, irmão. Orar é falar com o Senhor. E o crente que ora, ele é forte. Ele está revestido. Nenhum mal chegará sobre a vida dele. Porque ele está revestido de oração. Oração é a coluna da igreja. A oração é o alimento do crente. Eu volto a repetir. Oração e palavra, meu irmão. E a vitória é certa. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar a Deus. Ao teu favor. Quero apresentar a tua família nas mãos de Deus. Para que o Senhor nosso Deus. Através da oração. O milagre. Venha acontecer sobre a tua vida. Você precisa de um milagre? Você crê em milagre? O milagre acontece, amado, quando alguém crê. E através da oração, vamos ministrar sobre a tua vida. O milagre. Vamos clamar. E o milagre acontecerá sobre a tua vida. Ore comigo esta oração. Amantíssimo Deus. E eterno e soberano Pai. Estou aqui, ó Deus, na tua presença, Pai. Para te clamar, Senhor. Para invocar o teu nome. Para pedir a tua proteção. Para pedir o livramento, ó Pai Santo. Venha abençoar as famílias, Senhor. Meu Deus, todos estão ouvindo esta oração. É a oração do milagre. É a oração da conquista. É a oração do renovo espiritual. Ó Deus, põe as tuas mãos divinas, Senhor. Vai queimando, Jesus. Vai repreendendo todas as enfermidades. Vai repreendendo toda a obra de bruxaria, Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia. Toma nas tuas mãos, Jesus. Deus, abençoa, Pai, os pedidos de orações que foram solicitados, Senhor. Pessoas pediu oração. Pessoas pediu para nós orar porque ela crê no milagre. Ela não tem força para te clamar. Ela não tem força de invocar o teu nome. Mas eu peço a ti agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Abençoa esta vida. Abençoa esta família. Este casal, Senhor. Esta mãe. Meu Deus, tenha misericórdia. Ó Espírito Santo. O Senhor é poderoso. É o Senhor que opera milagre. Faz maravilha, ó Pai querido. Ó Papai querido. Tenha compaixão. Tenha misericórdia, ó Pai. Estamos te clamando, ó Deus. Cremos no poder da oração. Cremos no milagre. Cremos na tua resposta. Venha nos responder, ó Deus. Responde o nosso clamor. O nosso pedido, ó Pai Santo, ó Pai querido. Estamos te clamando neste momento, ó Deus. Ó Pai querido. Abençoa esta vida. Repreende todo o mal, Senhor. Repreende a fúria do inimigo contra esta mãe. Contra este pai. Contra este jovem. Contra toda esta família. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Eu creio. E já te agradeço, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém. Diga amém. Que Deus abençoe a tua vida. Tome posse da tua bênção, da tua vitória. Em nome de Jesus Cristo. Levante as mãos. Diz comigo, Senhor Jesus. Eu creio que através da oração, eu já alcancei o milagre para a minha vida, para a minha família. Em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus te abençoa. Amém.